Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Hoje a ideia é com galão de 5 litros. Ficou uma graça essa ideia e eu tenho certeza que você vai gostar, então continue comigo aí para aprender todo o passo a passo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal e deixe seu like. Ah, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo quando eu postar aqui. Então, vamos lá! Eu já estou retirando a parte do gargalo desse galão e aqui eu vou recortando com estilete, pode ser com a tesoura também. Só retirar essa parte, você vai ver que essa ideia é muito fácil e linda e dá para você fazer aí na sua casa. Com um piloto, eu estou marcando. O meu piloto, gente, desculpa, está praticamente seco, mas dá para marcar aqui ainda, dá para vocês verem. E o dia hoje aqui está bem nublado, por isso, provavelmente, está um pouco escura a imagem, mas eu acho que dá para ver direitinho. Então, marquei aqui, olha que fácil, a mão livre mesmo. Se você tiver dificuldade, marca em um papel primeiro, e depois passa aqui para o galão. Recortei com a tesoura. Vocês percebam que essa parte da frente, ela precisa ficar menor que a parte de trás. Por isso, eu recortei primeiro a parte da frente, que dá para vocês entenderem direitinho. Pronto. Tá vendo que ficou menor? E agora, vou recortar a parte de trás do mesmo jeito da frente, só que, porém, maior. Recortei, aí, como eu não marquei antes com o piloto, eu tive que acertar direitinho para a ponta ficar certinha. E aqui eu fui acertando até ficar do jeito que eu queria. Pronto. Aprendeu essa parte? Só vou retirar um ladinho aqui, um quadradinho. Muito fácil essa parte, é só um detalhe. E do outro lado também. Pronto. Agora, sabe essa parte que eu recortei aqui? Essa parte aqui, eu vou tirar, olha, só medir que dá certinho. Eu vou recortar quatro partes iguais a esse daqui que eu cortei. Não tem segredo nisso aí, tá vendo? Vai dar certinho aqui. Quatro desse. E vou pegar, já marquei aqui, vou pegar agora uma tampa de garrafa pet e marco só a metade da tampa com o piloto. Vou marcando uma a uma, uma do ladinho da outra, para não ficar espaço. Aqui dá para ver, é o jeito que eu marquei. E agora, com a tesoura, eu vou recortar. Esse tipo de galão, ele tem um plástico mais resistente. Então, é... Na hora de cortar, a tesoura fica escorregando um pouco, mas dá para cortar direitinho. Pronto. Aqui é o outro que eu marquei e dá para vocês verem melhor a marcação. Por isso que eu estou mostrando aqui. Como está ventando, essa hora a câmera baixou um pouco. E aqui eu mostrei os quatro. E aqui eu já estou limpando com o álcool, para tirar a marcação do piloto. E com a tinta PVA para artesanato, eu vou pintar as quatro partes que eu recortei direitinho. Pinto e deixo secar. Esse tempo de secagem dura, em média, 15 minutos. Se tiver sol, aí seca até mais rápido. E assim, eu pintei os quatro. E depois que secou, eu vim aqui com a cola instantânea. E fui colando um a um. Dois atrás e dois na parte da frente. É só passar a cola e segurar um pouquinho, que fica fixo. O outro lado também. Aqui, é só colar um em cima do outro, que encaixa certinho. Olha só como foi que ficou. Desse jeito. E na frente também. Não dá nem para perceber, que foi colado um por cima do outro. Aqui é um pedacinho de madeira, que eu recortei com a serra. E vou fazer uma porta. Colei também com cola instantânea. E um pedacinho ainda da parte que eu recortei, eu vou recortar aqui, para fazer uma cobertura na porta. Usei também a cola instantânea. Olha, aqui eu estou marcando para ver o tamanho, se ficou certo. Ficou certinho o tamanho. E agora é só passar a cola e segurar um pouco, para se fixar melhor a cola. E o plástico também. Como a madeira é bem fininha, então deu super certo essa cola aqui com o pedacinho de plástico. Gente, olha, eu pintei de vermelho e aí depois eu achei que precisava de uma outra tinta para dar uma misturada. Aí eu dei uma esfumada com o amarelo. Eu gostei do resultado, ficou legal. Fiz isso nas quatro partes que eu colei e deu um resultado lindo. Eu gostei demais. E aqui eu peguei uma tampa de garrafa de detergente e cortei ao meio. E colei na frente desse vaso cachepô lindo que eu vou te mostrar o resultado agora. E veja só, como ficou um contraste muito bonito, o vermelho com o amarelo por cima. Se você fizer e for plantar, não esqueça de fazer os furos embaixo do vaso para a drenagem da água. E os dois vasinhos aqui na frente. Gente, eu amei essa ideia, ficou linda. Dá para decorar o jardim, colocar em uma varanda. Ah, e o lugar que você quiser na sua casa, no jardim ou qualquer outro lugar aí. Dá para você fazer uma linda decoração usando essa ideia com galão de 5 litros. E não esqueça de compartilhar essa ideia. E agora eu quero aproveitar, enquanto eu te mostro essa graça aqui, eu quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para você. E o versículo de hoje está em Lucas capítulo 2, versículo 46, que diz assim. E aconteceu que, passando três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aleluia, glórias a Deus. Então, não esqueça Jesus no caminho. Porque o caminho de volta para procurá-lo pode ser demorado, pode ser doloroso. Difícil. Preste atenção onde Jesus está na sua vida. E faça valer a pena servi-lo a cada dia a mais, em espírito, em verdade. E que você tenha uma comunhão linda e perfeita com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. E que você volte sempre a este canal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.